E jovens Noche azul Siento el fuego de su piel Viene a mí Otra vez A embriagarme de placer Hoje Já não me queda tempo Sei Que ela está em silencio Não Quero dejar su fuego Sei Que ela me lleva lejos Donde está El lugar Que no puedo alcanzar Quero entrar Otra vez En su cárcel De placer Oh Já não me queda tempo Sei Que ela está em silencio Não Quero dejar su fuego Sei Que ela está em silencio A lejos Que ela está em silencio Oh 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 Já não me queda tempo Sei que ela está em silencio Não quero deixar seu fogo Sei que ela me leva longe Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não Não, não Não, não Não, não Não, não Obrigado.